Retelvina, que é macalinhas? Acertei no milhado, ganhei quinhentos mil, não vou mais trabalhar Você deu toda a roupa, velhos pobres E a mobília podemos quebrar, isso é pra já Vamos quebrar, pá, pim, pá, pompa, lá, pum, pum, tá, pompa Pode quebrar, minha filha Então ela pegou o guarda-roupa e pá, arrebentou do outro lado Eu digo, quebra mesmo que o papai aqui tá com tudo Quer ver? Dota de mil Quer ver? Quer dizer, não vou tirar porque entre outras coisas Os cabarões molhavam na superfície da sopa Retelvina, vai ter outra lua de mel Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel E vou comprar um nome não sei onde De Makalevski, Moringueira de Visconde Um professor de francês, Monamuro Eu vou mudar seu nome pra Madame Pompadour Até que enfim agora sou feliz Vou passear a Europa toda até Paris E nossos filhos que inferno Vou pôr-los no colégio interno Telefone pra mané do armazém Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente, intervina e me chamou Tá na hora de bater Mas de repente, de repente, intervina e me chamou Acorda, babulinho Sai pelos fundos que na frente tem gente Foi um sonho Minha gente Na gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas é, porém, que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o doca do crioulo comportado Ficou tarado quando viu a daquimara Toda soltinha dentro de um risco do saco Contando ao lado um cara fraco E foi tirá-la pra dançar O moço era a faixa preta simplesmente E fez o doca rebolar sem bombolê A porta fecha e quanto duro vai, não vai Quem que está de fora não entra Quem que está de dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando forte pra polícia não manjar E nessa altura, como parte da rotina Do pistão de lasstino e põe as coisas no lugar E nessa altura, como parte da rotina O pistão de lasstino e põe as coisas no lugar Na gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas diz porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi pro chão Não é que o doca, um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a daquimara Toda soltinha dentro de um risco do saco Tendo ao lado um cara fraco E foi tirá-la pra dançar O moço era a faixa preta simplesmente E fez o doca, rebolar, desembambolê A porta fecha enquanto tudo vai não vai Quem está de fora não entra Quem está de dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando forte pra polícia não manjar E nessa altura, como parte da rotina O pistão de lasstino e põe as coisas no lugar E nessa altura, como parte da rotina O pistão de lasstino e põe as coisas no lugar O pistão de lasstino e põe as coisas no lugar Curso, saldação polar Ao leres resta mais de te lembrar Daquela grana que eu te emprestei Quando estavas mal de vida e nunca te cobrei Hoje estás bem e eu me encontro em apuros Espero receber e pode ser sem juros Esse é o motivo pelo qual eu te escrevi Agora quero que saibas como me lembrei de ti Conjecturando sobre a minha sorte Transportei-me em pensamentos Ao polo norte E lá chegando sobre aquelas regiões Vai vendo só quais as minhas condições Morto de fome, de frio e sem abrigo Sem encontrar em meu caminho, só amigo Eis que de repente, me surgindo da minha frente Um grande urso apavorado me senti E ao vê-lo caminhando sobre o gelo Por que não dizê-lo? Foi que me lembrei de ti Espero que mandes pelo portador O que não é nenhum favor Estou te contando que é meu Sem mais queiras aceitar um forte complexo Nesse que muito te favoreceu Eu não sou filho de judeu da Calmeu Amigo velho, aí vai tua resposta Quem é pobre desse mundo Sempre come do que gosta e do que não gosta Fez porque fiquei furioso Recebendo de um amigo Um tratamento destenhoso Mas a minha raiva logo se reprimiu Eu não posso querer mal A quem tanto, tanto me serviu Tua cartinha causou minha admiração És perfeito na cobrança Como um brinco salomão Que vende roupa prestação Amor, eu andava persuadido Que tu eras um sabido Com carinha de otário Mas hoje tua cartinha me lembro Foi que fiquei sabendo Que és espiricionário Fostes ao polo sem gastar o teu algum Enquanto eu fiquei sem nenhum Aqui na velha dura sorte Manda mais sim Eu sei que tu não negas Eu recebo do colega o teu abraço forte Minha continha eu pagarei No Polo Dorte Eu preciso consertar a minha vida Que ficou ruim alta Tua margarida me deixou Eu que nunca havia ido ao pesado Desta vez fui obrigado A enfrentar o batedor Mas que calor Trabalhada em uma cervejaria E em poucos dias Veio fora do patrão Trabalhei tanto que quase levei a breca Cheguei a ficar careca De tanto chifrar cajão Meu Deus, eu vou me acabar Se a margarida não voltar Eu não sei como vai ser A minha canja de galinha se acabou E eu estou cansado De enfrentar o batedor Eu vou morrer Fui trabalhar num restaurante Pra poder comer bastante Numa vaga de caixeiro Em pouco tempo Promovido a secretário Porque o proprietário Não conhecia dinheiro Era um fuleiro Ele tinha confiança Na minha sinceridade E eu trabalhava à vontade É, mas se a polícia não descobre Eu ficava rico E meu patrão Ficava pobre Meu Deus, eu não vou me acabar Se a margarida não voltar Se a margarida não voltar Eu não sei como vai ser A minha canja de galinha se acabou E eu estou cansado De enfrentar o batedor Eu vou morrer Fui trabalhar num restaurante Pra poder comer bastante Numa vaga de caixeiro Em pouco tempo Promovido a secretário Porque o proprietário Não conhecia dinheiro Era um fuleiro Ele tinha confiança Na minha sinceridade Eu trabalhava à vontade É, mas se a polícia não descobre Eu ficava rico E meu patrão Ficava pobre E meu patrão Oh, você não quer Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha nega Isso não é direito Bater numa mulher que não é sua Deixou a nega quase crua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade de pé junto Vou lhe tornar um difunto Você mesmo sabe Eu sempre fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Dei trabalho à polícia pra cachorro Dei até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zanguei consigo Hoje venho animado A lhe deixar todo cortado Vou dar-lhe um castigo Me tira o aço no abdômen Tira fora o seu umbigo Aí me tira o aço E quando iria caindo Disse Moringueira você me feriu Então disse É claro você me desrespeitou Mexeu com a minha nega Você sabe que em casa de vagabundo Malandro não pede emprego Como é que você vem com chavecagem Estarmado Eu quero é ver gordura Que a mulher está cara Aí me tira a mão lá na doana Na peixeira Porque sou de Pernambuco de Olinda Cidade pequena porém decente Peguei o vargulino pelo abdômen Desci pelo duodeno Vesícula brilhante E fiz de uma dobagem Ele caiu Bum Todo ensanguentado E as senhoras como sempre nervosas Meu Deus Esse homem morre moço Coitado Olha aí Está se saindo em sangue Para minha senhora Ter o óleo Comporado Que disse vida Estreve com a medicina Tende rosa Indrazida E até vacina Assalto Mas o homem já estava frio Agora o malandro Que é malandro Não denuncia o outro Espera para tirar a forra Então Diz o malandro Vocês não se afobem Que dessa vez o homem não vai morrer Se ele voltar dou pra valer Vocês botem terra Nesse sangue não é guerra É brincadeira Vou desguiando na carreira A Jungusta já vem E vocês digam que eu estou me afrontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Ao Telerúcia se desculpando Foi um malandro apaixonado Que acabou se suicidando Aí é o Kid Makalevski O gatilho mais rápido da Zona Oeste Na subida do morro Agora aí já Pra se topar uma encrenca Bastandarte extraída Que era um dia parece Não adianta fazer peça Eu vinha de ontem Na velha vida Com minha negra Cecília Quando gritaram Olha o Padilha Antes que eu me desguiasse Eu tira forte E aborrecido Me abutuou E disse Tu és o meu Mas eu me chamo Francisco Trabalho como um Sou destivador Posso provar ao senhor Disse um moço de óculos Me deu um pescoção Bati com uma cara no chão E foi dizendo Eu só queria saber O que disse que és trabalhador Tu és salafra de chacador Essa macaca teu lado É uma mina mais forte Que o banco do Brasil Eu mesmo ao longe Esse tizinho Jogou uma melancia Pela minha calça dentro Que engasgou no frio Eu bambiei e ele sorriu Apanhou uma tesoura E o resultado Dessa operação É que a calça Virou calção Na chefatura De um barbeiro Sobre o dente Está na minha espera Ele ordenou Raspa o cabelo Dessa fera Não está direito Sofadinha Me deixar com o corpo raspado Eu já apanhei um vespreado Isso não é brincadeira Pois meu apelido era Chico Cabineira Não volto mais a gafieira Eu, eu Isso moço de óculos raibana Me deu uma persuasão Bate com a cara no chão E foi dizendo Eu só queria saber Quem disse que és trabalhador Tu és salafre, achacador Essa macaca é teu lado É uma mina mais forte Que o banco do Brasil Eu mesmo ao longe Esse tizinho E jogou uma melancia Pela minha calça dentro Que engasgou no frio Eu bambiei e ele sorriu Apanhou uma tesoura E o resultado Dessa operação É que a calça Virou calção Na chefatura De um barbeiro Sobre o dente Estava à minha espera Ele ordenou Raspa o cabelo Dessa fera Não está direito Sofadinha Me deixar com o corpo raspado Eu já apanhei um vespreado Isso não é brincadeira Pois meu apelido Era Chico Cabineira Não volto mais a gafieira Ele quer ver minha caveira Eu hein Se eu não me desvio a tempo Ele me raspa até as aquicilas O homem é de morro O rei do gatilho Superbang bang de Michael Gustav Conquido e moringueira O mais temido pistoleiro de Wichita Temido pelos bandidos Pois só atirava em nome da lei O rei do gatilho Começa o filme do garoto Pois estou morta de medo Só tu poderá em nome da lei Só tu poderá salvar nos beijos da tua Mery E o bandido Encontro-se E o bandido E o bandido E o bandido Chegou Parou o choro E as bailarinas desmaiaram Fugiram todos Só ficando ele e eu Eu atirei, ele atirou e nós trocamos tantos tios Que até hoje ninguém sabe que morreu Eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva E eu nunca fui de dar refresco ao inimigo E como o filme Bang 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 vale tudo O casamento da viúva foi comigo Tem um final, mas o final é meio impróprio, eu não digo Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo Eu de cowboy fico gaiato, mas não fujo do perigo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não quero crítico, nesse meu cântico Não sou melódico, não sou histórico Não sou filósofo, nem sou nem simpônico Pois também sou ritmo, também não sou esquelético Gosto de música, embora lírica Adoro a química, admiro a força elétrica E da ciência eu gosto, não sou científico Sou um tanto pernóstico em matéria magnética Sou magnífico, emboladístico Sou magnífico, emboladístico Pois sou metódico no radiodístico Deixo patético, o radiofônico Sou matemático num cântico chorístico Eu tenho físico, não sou anêmico Não sou elástico, lipidemático Sou veranístico e enigmático Sou diabólico, pertenço ao ramo artístico Sou magnífico, emboladístico Sou magnífico, emboladístico O radiodístico, o radiofônico Deixo patético, o radiofônico Sou matemático num cântico chorístico Eu tenho físico, não sou anêmico Não sou elástico, lipidemático Sou veranístico e enigmático Sou diabólico e pertenço ao ramo artístico E tem mais Dramático, hemiflejo, sarcástico Bombástico, sintético Categórico, retórico Estrambólico, metafólico Ecléctico, ecumênico Pneumônico, pragmático Carismático, ético Político Eu quis fazer um samba aristocratizado Um samba estilizado Com versos verdadeiros Um samba todo cheio de originalidades Um samba que pudesse ser levado ao estrangeiro Um samba que tivesse pausórdia Ortografia com etimologia Nas suas radicais Um samba novidade Um samba de sucesso Que me desse ingresso no clã do demorado Esprimi meu talento Canção da inteligência Gastei a paciência durante o dia inteiro Mas apesar do resto da minha poesia O samba não saiu do fundo o dia inteiro Sentindo o meu fracasso Já muito encabulado Joguei fora o tratado Diversificação Trazei o meu compêndio de gramaticidade Porque um samba de verdade Só sai do coração Um samba que tivesse pausórdia Portografia com etimologia Nas suas radicais Um samba novidade Um samba de sucesso Um samba de sucesso Que me desse ingresso no clã do demorado Esprimi meu talento Canção da inteligência Gastei a paciência durante o dia inteiro Mas apesar do resto da minha poesia O samba não saia do fundo do dia inteiro Sentindo o meu fracasso Já muito encabulado Joguei fora o tratado Joguei fora o tratado Diversificação Razei o meu compêndio de gramaticidade Porque o samba de verdade Sai do coração O último dos moicanos Novo Super Bang Bang De Michael Gustav com Kid Moringueira Apavorados com a decisão do famoso cowboy De retirar-se definitivamente de Hollywood Os big shots do cinema Com o senhor Harry Stone à frente Apelaram para seus sentimentos cristãos Inventaram uma série de fofocas E finalmente Ofereceram sociedade Ao famoso galã do faroeste Depois de marchas e contramarchas Surgiu na tela o segundo episódio da série O Último dos Moicanos Tinha jurado a minha mãe por toda a vida Não me meterei mais nenhuma atrapalhada Depois daquela do bandido E que o índio me salvara Eu resolvi levar a vida sossegada Comprei um sítio e já ia criar galinha Quando a notícia no jornal Me encheu de ódio Um bandoleiro aprisionar aquele índio Que me salvara no primeiro episódio Cuidado Moreira! E a tal viúva do bandido que eu matara Com quem casei perante o padre do local Roubou meu rancho e fugiu para a levada Apaixonada por um velho marginal E a minha noiva por quem tanto andei lutando Estava dançando no salão fora da linha Como é que pode um pistoleiro aposentar-se Comprar um sítio e querer criar galinha Montei de novo num cavalo mais ligeiro Em Hollywood o Harry Stone me esperava O Moacir chamava os extras para a cena Enquanto a câmera já me empurrarizava A luta agora era com os índios moicanos Que pelos canos nos empurram devagar Me disfarcei, pintei a cara e apanhei a machadinha E com a princesa comecei a namorar Voltei à vila, arrazei os inimigos Salvei o índio, minha dívida paguei Tei uma surda da viúva e minha noiva Naquele mesmo cavaré de esposéis Eu terminar, mas esse filme é americano Vou pro Hollywood já meio desmilinguida Vou me passar para o cinema italiano Pra descansar eu vou filmar a Dolce Vita Não filma agora que é censura, não quer cena proibida Junto de mim o Mastroiane não vai dar nem pra partida Sofia Lore vem chegando, mas eu já estou de saída A rivederci Roma Ei, concerta, pepino, vici a via Veni qua, mi cuori, per te Tchau